Pega várias delas e hoje tá curtindo Quem antes usava tá vendo tudo fluindo Tudo que vai e volta e a conta só aumentando Sofredores ontem e hoje vivem desfrutando Se o mel for bom, deixa que a abelha vem A partir de hoje não corra atrás de ninguém Não dou mais essa brecha, meu sangue de cachorreira Vou representar os dog da família inteira Várias na minha bota, apenas puro interesse Então imagina se eu fosse um cara estourado desses É, ele mudou e uma coisa foi seus pensamentos Gente amadurecida agora virou seu tormento E agora virou seu tormento O meu pai é cachorrão O meu vô foi cachorrão Meu irmão é cachorrão Não teve jeito e a tradição O meu pai é cachorrão O meu vô foi cachorrão O meu irmão é cachorrão Não teve jeito e a tradição Agora é sua nova geração Agora é sua nova geração Pega várias delas e hoje tá curtindo Quem antes usou Quem antes usava tá vendo tudo fluindo Tudo que vai volta e a conta só aumentando Sofredores ontem e hoje vivem desfrutando Se o mel for bom, deixa que a abelha vem A partir de hoje não corra atrás de ninguém Não dou mais essa brecha Meu sangue de cachorreira Vou representar os dog da família inteira Várias na minha bota, apenas puro interesse Então imagina se eu fosse um cara estourado desses É, ele mudou e uma coisa foi seus pensamentos Mente amadurecida agora virou seu tormento E agora virou seu tormento O meu pai é cachorrão O meu vô foi cachorrão Meu irmão é cachorrão Não teve jeito e a tradição O meu pai é cachorrão O meu vô foi cachorrão O meu irmão é cachorrão Não teve jeito e a tradição Agora é sua nova geração Sabe quem é? Esse é o DJ É zicafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em forma advance E assim aconteceu Ao dia Que amanhã você lembra benim Foi prol